tudo que o pessoal bota hoje irmão, já as mulheres daquele tempo botaram e aí o apóstolo São Paulo ele vai dizer, assim não é a mulher cristã a mulher cristã tem traje decente, porque lá em Corinto e também lá em Éfeso tinha mulheres que elas pegavam os cabelos e elas banhavam o cabelo de ouro só para mostrar para a pobrezinha que ela não tinha aquele negócio no cabelo dela banhado de ouro, tinha delas que comprava as roupas mais caras está aí no texto, mais cara para se exibir, ela não usa esse vestido aqui que eu uso aí o Paulo diz, assim não procede a mulher cristã, a mulher cristã não é arrogante a mulher cristã não se exibe, a mulher cristã não anda fobando, tem irmã que foba foba, ela chega para a gente só para dizer que tem uma chacra o irmão, você não quer ir na minha chacra? precisa não, a gente vai sabendo tem delas que só para dizer que tem um carro novo, ela já entra sacudindo a chave aí não, aí humilha a outra irmãzinha, é assim eu fui pregar no local e quando cheguei lá, aí é um povoadozinho um povoadozinho lindo, aí pronto, e o irmão sem jeito, o pastor aí quando ele terminou tarde da noite, aí ele disse pastor, a cidade mais próxima aqui é uns 70 quilômetros e aí eu reservei o hotel lá, tem ar-condicionado eu disse, o que? ele disse, aqui eu não tenho ar-condicionado eu disse, irmão, eu só é preto, eu nasci, foi no mato eu vou dormir aqui na sala não, mas na rede tem muita muriçola ele disse, não, não tem problema, pasta você não vai inventar e ele todo sem jeito a pessoa disse, não, é o seguinte eu tenho que entender que Deus me deu um ministério maior e aí tem que me honrar já já tu cai, porque Deus não dá a glória dele pronto, aí ele disse, não, bota bem aqui e a Deirinha dorme aonde? ele disse, não, ela dorme lá pela varanda também é assim, aí pronto, nós botamos mais vezes dorme em mim, eu estou aqui pregando o evangelho mas tem gente, irmão, que é uma besteira é assim, é pregador, é cantor até o pregador, ele disse, pastor, eu vou para aí, vou pregar aí está o dia, pronto, aí é desse jeito olha, teve aquele pastor ali seu aquele, né, Eliseu Eliseu Rodrigo, né ele pregou aqui, não foi? não é, Mias, pregou aqui, não cobrou nada mas deu um dinheirinho para ele, não deu? deu, pronto, ele não cobrou nada foi questão nossa porque é assim que o homem de Deus faz ele não cobrou nada aqui para nós nem exigiu nada negócio de pregador andar exigindo hotel exigindo, isso aí não é de homem de Deus nem de mulher de Deus exigindo 30 mil, 40 mil, 25 mil para pregar isso não é de homem de Deus e nem de mulher de Deus, não a mulher de Deus, o homem de Deus não tem esse negócio, hoje mesmo um ligou para mim o irmão que dirige está aí ele sabe disso, o irmão ligou para mim pastor Zé, nós queremos saber quanto é seu cachê nós queremos trazer aquilo não tem um cachê, irmão cachê é só eu mesmo que vou é assim, a gente tem esse negócio quando os irmãos chegam lá, o que o irmão quiser me dá, eu recebo porque aí pronto mas eu não cobro nada não cobro nada não tem um cachê Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma